Mais um lançamento do Burila Azevedo É o Biiiis Moleque tá pica no Youtube, pô Burila Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Moleque tá pica, pô A bris é forte tu sabe né Noi pensa naquele malote Noi envolve, desenvolve A mente é um carro forte Tô legal, tô vivendo Olha o que tá acontecendo Diukle noi tá bonito A camisa da Tommy estampada no peito Diukle noi tá bonito A camisa da Tommy estampada no peito É desse jeito né ladrão, ela quer os guri do movimento É desse jeito né ladrão Ela quer os guri do movimento Se envolve porque tu quer Se envolve porque tu gosta Senta na piroca porque quer Senta na piroca porque gosta Senta na piroca porque quer Senta na piroca porque gosta Se envolve porque tu quer Se envolve porque tu gosta Senta na p... o que que é? Senta na p... o que gosta Senta na p... o que que é? Senta na p... o que que gosta Gosta mesmo, né mulher? Senta na p... o que gosta Gosta mesmo, né mulher? A mulher é louca E ela gosta mesmo Mais um lançamento do Burila Azevedo É o Biii Moleque tá pica no YouTube, pô Burila Azevedo Terror de São Paulo, não tem jeito Moleque tá pica, pô A brisa é forte, tu sabe, né? Noi pensa naquele malote Noi envolve, desenvolve A mente é um carro forte Tô legal, tô vivendo Olha o que tá acontecendo Diukle, noi tá bonita A camisa da Tommy estampada no peito Diukle, noi tá bonita A camisa da Tommy estampada no peito É desse jeito, né ladrão? Ela quer os guris do movimento É desse jeito, né ladrão? Ela quer os guris do movimento Se envolve porque tu quer Se envolve porque tu gosta Senta na piroca porque quer Senta na piroca porque gosta Senta na piroca porque quer Senta na piroca porque gosta Se envolve porque tu quer Se envolve porque tu gosta Senta na piroca porque quer Senta na piroca porque gosta Senta na piroca porque quer Senta na piroca porque gosta Gosta mesmo, né mulher? Senta na piroca porque gosta Gosta mesmo, né mulher? A mulher é louca E ela gosta mesmo